Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz Voltei a viver no mar, onde está minha raiz? Eu hoje quando acordei, fiz oração, acostumei Antes de tomar café, eu me banhei na cachoeira Caminhei lá pro curão, pra adiventar a lancheira Parei pra soltar no canto, roçalinha laranjeira Passarinha apaixonada, retras no canto magua A poesia brasileira Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz Voltei a viver no mar, onde está minha raiz? Quando depois carocei Fui descer na Morenei Ver a cena de Piau No poço da Camileta Resto quase todo dia Eu gosto da brincadeira Mas só pego um ou dois Despediça é besteira Somos só dois moranginhos Gosto do peixe fresquinho Aqui não tem geladeira Aqui não tem geladeira Mas não pude ser feliz Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mar, onde está minha raiz? Soube pra apanhar a lenha, beirando a capoeira Observei lá na roça, o rastro de uma madeira Voltei entre leios magre Pois o baio na cacheira Porque amanhã é domingo Quero dar uma carreira Com um pouquinho de sorte Quem sabe elas vai pro corte No parque da cartucheira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mar, onde está minha raiz? Tô rematando o serviço Só pego segunda fé O sol arrapando o muro E a sombra desce a ladeira Tô feliz e vou pensar Eu fiz a coisa cedeira Acabou por ir pra cidade É cair na catoeira Enfim, terminou meu dia É hora da ver maria Vou rezar com a companheira E a sombra desce a ladeira Eu quase encoher 이미 E a sombra spsy litos E a sombra desce a ladeira